Salve, salve família! Estamos começando Leituras que Edificam. E aí, vocês estão bem? Tudo certinho? É o seguinte, antes de eu sair já fazendo as indicações de livros, eu quero fazer algumas considerações de como vai funcionar o esquema aqui. Primeira coisa, nós estamos dentro do canal do De Cristo Produções e o Leituras que Edificam vai ser uma tag, vai ser uma sessão dentro do canal. Outra coisa que eu quero considerar é por que esse projeto? Por que nós estamos dando início no Leituras que Edificam? As pessoas que são mais próximas a mim e as pessoas que me seguem nas redes sociais sabem que eu gosto de ler. Eu não sou um leitor voraz, mas gosto de ler. Então, as pessoas sempre têm me perguntado o que eu tenho lido ou o que eu indico para que elas possam ler. Então, pensando nisso, surgiu o Leituras que Edificam, para que eu possa estar comentando um pouco sobre os livros que eu tenho lido e aqueles livros que têm me ajudado e têm me edificado. Eu quero dizer também que a leitura tem me ajudado muito na minha caminhada cristã. Ela tem feito com que eu cresça muito no conhecimento e na graça do Senhor. Então, por isso, eu quero também usar esse espaço aqui para fazer indicações para você. Todos os livros abordados aqui terão temáticas cristãs. Em todas as esferas, seja ela espiritualidade, família, teologia, enfim. Nós vamos tentar abordar em todas as áreas, mas todos os livros terão temáticas cristãs. Bom, então é isso. Dadas as considerações iniciais, para que eu não tenha que voltar e ficar explicando em todos os vídeos, vai rolar nesse esquema. Firmeza? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva ou siga-nos nas redes sociais, porque os lançamentos dos próximos vídeos serão esporádicos. Eles não serão sistemáticos. Então, se você quiser receber em primeira mão, se inscreva no canal ou nos siga aí nas redes sociais para que, de alguma forma, os próximos vídeos cheguem até você. Então, seja bem-vindo ao Leituras que Edificam. Aguardem que logo menos teremos o próximo vídeo aí. Deus te abençoe e até a próxima. Paz! Seria interessante criar um slogan, né? Já sei. Desligue a TV e vá ler. Com certeza vai valer. Ficou pai, deixa pra lá.